Música Problemas sanitários na avicultura colonial ou uma situação corriqueira a depender da época do ano? Essa é a dúvida que vai ser respondida no quadro Emater Responde. Música O Emater Responde de hoje veio até a cidade de Rio Pardo, no espaço da Expo Agro Afubra, para responder a dúvida técnica do nosso telespectador Artur Bacanovas, que reside na cidade de Francisco Morato, interior de São Paulo. Ele nos conta que suas galinhas estão com as canelas cheias de cascas e com as costas perdendo as penas. Elas estão com aproximadamente seis meses. Ele diz que já passou vaselina, que foi indicação de um amigo, mas que não obteve nenhum resultado. E quem vai responder a dúvida técnica do Artur é o zootecnista da Emater, João Sampaio. É contigo, Sampaio. Arthur, as galinhas, nesse período do ano, estão se preparando para entrar na postura. Nós estamos vivendo um momento do ano onde está aumentando o número de horas de luz. E as galinhas precisam de 16 horas de luz para entrarem no 100% da postura, buscarem o máximo de postura. A minha sugestão para você é que você aumente a proteína da alimentação das suas galinhas e com isso vai resolver a questão do empenamento e a questão das cascas nas canelas. Isso é sinal de que elas estão usando muita proteína do corpo delas para desenvolver o ovário. A minha sugestão para você é que você aumente a proteína do corpo do corpo do corpo do corpo. A minha sugestão para você é que você aumente a proteína do corpo. Apicultores do Pantanal brasileiro conseguiram o registro do mel com indicação geográfica. Agora o produtor poderá ter acesso a um selo de identificação desde que produza o alimento na região, seguindo algumas regras. Veja no quadro Janela Rural. Consumidores de mel de todo o país e apicultores da região do Pantanal comemoram. O mel do Pantanal agora faz parte do time dos produtos nacionais com certificação de identificação geográfica de origem, a chamada IG. Ela foi registrada e emitida pelo INPE, Instituto Nacional de Propriedade Intelectual. Essa é a primeira vez que uma região produtora de mel consegue a IG. É também a primeira indicação geográfica registrada na região centro-oeste do Brasil. Há alguns anos a região não era considerada favorável para a obtenção de mel e de outros produtos apícolas em escala comercial. As tentativas resultavam em meis de baixa qualidade, com cores escuras e odores não satisfatórios. Com o início das pesquisas da Embrapa sobre a apicultura no Pantanal, essa realidade mudou. O processo de IG do mel do Pantanal foi iniciado em uma palestra que eu ministrei na Câmara Setorial da Apicultura de Mato Grosso do Sul, no ano de 2008. E é o resultado de várias ações da Embrapa Pantanal e de parceiros. Por exemplo, uma das definições primárias era qual é a área geográfica de abrangência da IG, que é o que fundamenta esse processo. Os dois diferenciais é ser produzido na área geográfica delimitada pela IG e ser certificado pela instituição que está regulamentada para tal fim. A Federação de Apicultura e Meliponicultura do Mato Grosso do Sul vem acompanhando esse processo desde 2003. E de lá para cá foram feitos vários trabalhos de pesquisa e levantamento de informações que nós não tínhamos, inclusive, do trabalho das abelhas no Pantanal. Então, de lá para cá, a gente ganhou, na verdade, uma série de informações que se tornaram a base, inclusive, de realizarmos várias ações, inclusive o próprio mel do Pantanal. Para a Federação, o principal objetivo para a busca desta certificação foi proteger e incentivar a conservação da natureza por meio do trabalho com abelhas africanizadas e nativas no Pantanal. A iniciativa permite também agregar valor ao mel produzido em apiários dessa região. As diversas floradas das plantas silvestres da região pantaneira resultam em meis muito diversificados, com sabores, aromas e colorações particulares, bastante procurados pelos mercados nacional e internacional. Como eu sempre falo, é um presente que nós ganhamos e que vai projetar, sim, o Estado até internacionalmente. É o primeiro mel do país com uma identificação geográfica, então isso vai valorizar realmente bastante. E nós temos que aproveitar essa oportunidade que nós conquistamos, na verdade, até para levarmos o nome realmente do Mato Grosso do Sul para outros cantos desse país e até do mundo. Recebem este selo produtos que apresentam uma qualidade única, devido a características naturais como solo, vegetação, clima e saber fazer. No caso do mel do Pantanal, o grande destaque é a produção aliada à conservação de um bioma único, em que a prática da apicultura pode ser desenvolvida em harmonia com a natureza, auxiliando na sua conservação. O produto de indicação geográfica, no caso, o mel é uma indicação de procedência. Ele entra no mercado de especialidades. Ele tenta se diferenciar de um produto commodity. Com o produto que for adquirido, o mel do Pantanal, hoje ele é vendido como outro mel, como se fosse um mel com as mesmas particularidades que qualquer mel produzido no Brasil, por exemplo. Quando, na verdade, o que a gente busca é uma especialidade, é um consumidor mais atento aos sinais da sustentabilidade, uma questão dos cuidados com o meio ambiente. Então, é necessário para os produtores que o agrupamento do mel do Pantanal mostre isso para o mercado. Pesquisadores da Embrapa do Pantanal acompanharam diversos tipos de floradas para saber quais plantas atraem mais as abelhas. O desenvolvimento do mel do Pantanal foi um processo longo e que envolveu muitas pesquisas. Confira! Atualmente, a qualidade dos produtos apícolas extraídos no Pantanal é muito superior aos produtos obtidos no passado. Méis de coloração clara e de variadas floradas, de sabores e fragrâncias particulares, comprovam a aptidão da região pantaneira para a apicultura. Eles são resultado de 13 anos de pesquisas da Embrapa Pantanal. Havia uma parceria aqui na Embrapa Pantanal com o apicultor, o Alfredo Pinto de Arruda, já falecido, e que era feito mais no sentido de produção, sem essa questão de pesquisa propriamente dita. Fizeram um trabalho interessante, mostraram que era viável ter uma produção, mas óbvio, com materiais despadronizados, com as dificuldades de aquisição de insumos locais. Durante os estudos, novas tecnologias foram desenvolvidas, equipamentos de campo e de proteção individual foram redefinidos, embalagens foram testadas, tudo para garantir mais qualidade aos produtos finais. Um exemplo prático de resultado de pesquisa, e que já é muito utilizado pelos apicultores, é o calendário Apícola. Ele relaciona a diversidade de plantas nativas da região, visitadas por abelhas, e seus respectivos períodos de florada. Muitas espécies de plantas medicinais, aromáticas, condimentares, cultivadas ou nativas, são visitadas pelas abelhas africanizadas. Então foi feito um estudo nessa parte, no entorno do Pantanal, na borda oeste, acompanhando por três anos a floração dessas plantas. E aí, para apresentar esses resultados, nós somamos, por exemplo, em relação ao porte, as plantas que eram herbáceas, as ervas que são pequenas, até meio metro, os arbustos, que já vai até, pode ser até, um arbusto até cinco metros, e as maiores de cinco metros, as árvores. E também a gente acompanhou as trepadeiras, que tem lugares que tem muitas trepadeiras, e aqui a gente tinha um número razoável de trepadeiras também. E as árvores, elas têm um comportamento inverso do que as ervas. Elas oferecem pouco recursos no começo do ano, e a maior parte dos recursos aqui, no caso, principalmente néctar, já de agosto, setembro em diante, outubro, às vezes dando um pico. Então, ela sobe, aí no segundo ano de novo, outro pico, e no terceiro ano, outro pico. As técnicas e os conhecimentos obtidos por meio das pesquisas iniciais foram transferidos ao longo dos anos para os apicultores da região. Agricultores familiares, assentados e ribeirinhos participaram de cursos e capacitações para a formação básica e avançada de apicultores. Atualmente, muitos produtores estão diversificando e agregando ganhos de produtividade nas áreas que anteriormente eram utilizadas apenas para a pecuária e a agricultura familiar. Além dos apicultores já experientes, essas capacitações atraem outros interessados na atividade. Aí eu fui para o Campo Novo do Pareciso. Fui conhecer lá, gostei, estava aquela onda da soja lá, né? E arrendei lá 1.200 hectares, desmatei tudo, arei, gradiei, adubei tudo e plantei. Fui bem no primeiro ano, fui bem no segundo ano, no terceiro ano não deu produção baixa e não deu preço de novo. Aí eu quebrei. Aí que eu comecei com a apicultura, fui, aumentei minhas colmeias, fui produzindo e fui vendendo mel. Aí eu abri minha lojinha aqui e comecei a vender o mel, o meu melzinho aqui. Eu não tinha dinheiro, eu estava falido, velho, sem renda e devendo, né? De lá para cá, as vendas de produtos apícolas na loja do seu Altair não pararam de crescer. Ele ampliou o negócio, investiu, contratou funcionários e envolveu até mesmo sua família na atividade. Um movimentado salão de depilação funciona nos fundos da loja e o produto básico dessa atividade estética é a cera de abelhas. Além de ajudar a manter toda a beleza do Pantanal brasileiro, a apicultura também deixa as mulheres mais bonitas. Na Seasa de Porto Alegre, as maiores elevações de preços foram verificadas no quilo da batata inglesa, comercializado a R$ 1,80, com aumento de 63,64%. E no preço do quilo do tomate caquilonga-vida, vendido a R$ 3,25, com elevação de 44,44%. As maiores baixas foram detectadas no preço do quilo da tangerina montenegrina, comercializado a R$ 2,00, com queda de 20%. E no preço do quilo do pepino salada, vendido a R$ 1,25, com redução de 16,67%. Veja no próximo bloco! Uma receita especial, bem colorida e saudável, para fazer com a criançada. Nós voltamos já!